Quando falamos em educação, precisamos falar com verdade e transparência. O atual governo fica dizendo que Pernambuco tem uma das melhores educações do Brasil. Agora vamos comparar a nota. A nota de Pernambuco no IDEB foi de 4,4 e um total de 10. É como na escola. Se você tirar abaixo de 5, será reprovado. Para melhorar mesmo, temos que ter nota acima de 6 ou 7. O Estado não pode ficar focado apenas no ensino médio. A educação integrada começa na primeira infância, para garantir que a criança aprenda desde cedo e garanta sua alfabetização. Recebi o prêmio de Prefeito Amigo da Criança porque garantia em Petrolina quase 18 mil novas vagas e a maior rede de creches e de escola de ensino fundamental em tempo integral. Como governador, quero abrir 44 mil novas vagas de creche. E para os jovens, implementar a escola em tempo integral com ensino técnico e profissionalizante.